Você me conhece? Muito prazer. Sou a Bea Carvalho, palestrante futurista. O que eu faço? Eu inspiro as pessoas e empresas a pensarem no futuro, para transformarem as suas vidas e para compreenderem essa nova era em que todos nós estamos vivendo. E hoje é dia de comemoração. Meu novíssimo cliente, a poderosa SAP do Brasil, publicou um papo muito gostoso comigo sobre a reinvenção do ambiente de trabalho. É um podcast, então você pode ouvir quando quiser, caminhando, em alguma fila da vida ou para escapar daquele chato do seu lado. No papo, os meus pontos de vista sobre as tendências da nova era e sobre as novas gerações dos milênios e dos ex. Comigo, no bate-bola, o Marcelo Carvalho, que é Carvalho, mas não é meu parente. Ele é o diretor de recursos humanos da SAP e tem também o Rodrigo Muradio do marketing. Do que a gente falou? A gente falou de qual é o impacto das novas gerações para as empresas e mercado. A sua empresa faz coisas para as novas gerações ou junto com elas? O que você faz com todo aquele blá, blá, blá sobre tendências do futuro? O que a sua empresa faz sobre o compartilhamento e a colaboração? E o que você faz sobre longevidade, cognição e pelos anseios dos jovens e inventar algo que vai mudar o mundo? Essas e outras alfinetadas estão orquestradas pelo Super Léo Lopes da Radiofobia nesse super podcast. Quer mais? Clica aí e ouve. Compartilhe e marque seus amigos. Marque quem você conhece que é profissional de RH. Eles vão adorar. Marque quem você conhece que é profissional de RH.